E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar como registrar um domínio para ter performance para o seu negócio. Então, o que é, para quem não sabe ainda, está começando nesse mundo digital e tem uma série de siglas e conceitos, o que é um domínio? Um domínio nada mais é do que o seu endereço digital, o nome do seu negócio na internet, a forma que as pessoas vão encontrar sua empresa, produto ou serviço. Vamos ver na prática aqui? Vamos pegar aqui o nome de um domínio que você deve conhecer bastante, highseios.digital. Esse aqui é o seu domínio, o seu endereço na internet, beleza? E quais são as melhores práticas para registrar um domínio na internet? Utilize o seu nome quando, isso aqui tudo que eu vou falar é quando for possível, depois eu vou te explicar por que quando for possível. Utilize o nome corporativo para estabelecer a sua presença online, no nosso caso aqui a nossa empresa chama highseios.digital.performance, então o nosso domínio ficou highseios.digital. Nomes curtos são mais fáceis de lembrar, então apesar de highseios ser um nome americanizado, que significa altas vendas na performance digital, trazer altas vendas na performance digital, quanto mais curto melhor. O problema é você encontrar um nome curto na internet. Nomes únicos ajudam e bastante, o problema é que como a gente acabou de falar, encontrar esses nomes curtos, eles nem sempre são tão fáceis assim, já vou te explicar e vou te mostrar como você pode fazer para encontrar os nomes na internet. Crie um nome que não gere dúvidas na pronúncia, na escrita, cuidado com palavras erradas do português, precisa ser fácil escrever, o nome, ele precisa lembrar o que você faz, isso claro, quando possível. Evite usar símbolos como ifem, underline, enfim, evite usar palavras de duplo sentido e escolha extensões que são associadas ao seu negócio. Por exemplo, se você tem um comércio, uma loja, use o .com.br, se você tem uma indústria, use o .ind e assim sucessivamente. Registre domínios equivalentes, por exemplo, eu tenho lá um domínio .com e vou registrar também um .com.br, quando for possível, ou ind.br, eu vou registrar o ind.br também, o .com.br e assim afora. Quando for possível, registre domínios similares, de fonemas, enfim, como por exemplo, empresa e empresa, com um com S e outro com Z, sessão ABC e sessão ABC. Parece incrível isso, mas às vezes as pessoas digitam errado. E assim vai afora, que dei alguns exemplos, sapataria.com.br, sapatos.com.br, livros.com.br, dvds.com.br, enfim. DVD é para quem é um pouco mais antigo. Se for possível, utilize palavras-chaves para o seu domínio, relacionadas ao seu negócio, à sua empresa, ao seu produto. Você também pode utilizar o nome de um produto. Por exemplo, eu tenho um determinado curso e eu vou colocar o nome do meu domínio, o nome do meu curso. Curso de inglês dinâmico.com.br, por exemplo. Ou o nome da sua empresa, e daí com todos os produtos e serviços que você vende ali. Vamos praticar? E vamos aqui na internet, num site chamado Registro.br. O Registro.br é o órgão responsável por registrar todos os domínios do Brasil. Eu sempre costumo dizer assim, você faz uma loja virtual, compra um site, um website, é como se você estivesse comprando, por exemplo, um carro. Mas anualmente você tem que pagar o seu IPVA, que você vai pagar isso lá para o Detran. No caso do seu endereço digital, você vai pagar um valor anual para o Registro.br. O Registro.br é um órgão do governo, governamental, que controla todos os registros, até para não ter nome duplicado, enfim, dos registros do Brasil. Então você vai entrar aqui, Registro.br, está aqui. Vai aparecer para você essa interface, e aqui você pode pesquisar quantas vezes você quiser. Aí eu quero registrar um nome, sei lá, empresa.com.br. O que vai acontecer? Opa, esse nome não tem. Por isso é difícil, quando a gente falou ali de repente você ter nomes curtos, nomes que identificam o seu negócio, porque a maioria, muitos registros já estão denominados aqui, já estão registrados. Então aqui ele te diz que não é possível e te dá algumas outras opções. Em vez de ser .com.br, pode ser arte, pode ser blog, eco, enfim, mas isso tem que fazer sentido para o seu produto ou para o seu negócio. Mas vamos, de repente, aqui procurar registrar um determinado domínio, EmpresaXPTO.com.br, tá? Vamos ver se tem. Ó, legal, está disponível. Ele já me diz aqui os valores que eu vou pagar por isso aqui, por ano, né? Então, por um ano eu pago 40, se eu quiser registrar já por dois anos, 76, e assim vai. E uma coisa legal aqui, o Google, ele identifica se você tem um registro de mais de um ano, tá? E também o tempo de criação desse domínio, tá? Então, é importante você ter isso em mente. Acabei de criar um domínio, você vai precisar construir a sua história na internet, no Google. Se você tem um domínio e você já registrou ele por 3, 4 anos, o Google vai entender que não é algo transitório, algo passageiro. Não, você está criando uma empresa, um negócio, um produto que tende a durar mais. Claro que isso é um detalhe dentre 250 e tantos detalhes que o Google, ele avalia. Beleza? Bom, ok. Vamos, então, registrar essa empresa XPTO. O que você vai precisar ter? O seu CPF ou o seu CNPJ. Se você está registrando um domínio para a sua empresa, eu aconselho você a colocar CNPJ, porque isso também conta para o Google, tá? Então, eu vou pegar aqui um CPF só fictício, tá? CPF aleatório aqui. Ok, CTRL V e continuar. Se o seu CNPJ de CPF já tiver algum domínio, você vai precisar, então, lembrar a sua senha, porque aqui, no caso, o CPF não tem domínio nenhum, então ele deu condição de registrar. Então, eu vou colocar aqui, empresa XPTO teste. O e-mail, você vai precisar ter um e-mail, se você não tiver um e-mail, conversa com a gente, para a gente criar um e-mail profissional para você, ou você pode criar um e-mail no Gmail da vida, tá? Então, eu criei aqui um e-mail de teste só. Ok. Vou colocar aqui um CEP qualquer, vou colocar aqui, esse CEP aqui, complemento não tem, São Paulo, Marueli, DDD44, 995, sei lá, qualquer coisa, a mal não tem, senha, você vai precisar de uma senha, então, eu vou colocar aqui uma senha qualquer, é importante você colocar uma senha forte, tá? Lembrete da senha, teste, e vou para o DNS, tá? DNS é uma coisa mais técnica, então, você pode deixar o DNS do registro BR mesmo, ou da empresa que vai hospedar o seu site, a sua loja virtual. O DNS, ele vai traduzir o endereço IP, que é uma coisa bem técnica, tá? Para o seu domínio, em vez de você ter que decorar, por exemplo, 192.168.240.10, que é o IP da internet, o IP, você vai decorar sempre o high sales.com, high sales.digital, tá? Então, o DNS, ele faz esse tipo de trabalho. Por enquanto, a gente não vai configurar isso, tá? Termos e condições, você precisa aceitar, ok? E registrar. A partir desse momento, opa, faltou o número aqui. Vou colocar o número qualquer aqui. A partir desse momento, o que vai acontecer? O registro foi feito e foi enviado uma informação para esse domínio aqui, para esse e-mail aqui, tá? Teste caseiro, teste sério 1437. Vou entrar nele aqui, Gmail, ok? Ok, entrei no meu e-mail e aí já vai ter aqui, ó, um e-mail do registro BR, tá? Dizendo que a gente registrou essa empresa, tá, 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 tá. Vai precisar validar o seu cadastro, ok? E, dependendo da sua empresa, você vai precisar mandar alguns documentos para o registro BR, dependendo da sua empresa, ele já vai registrar automaticamente. Claro que o próximo passo agora, ele vai gerar um boleto nessa conta de e-mail e você vai pagar o boleto e vai escolher lá o período que você quer de um ano, dois anos, cinco anos, enfim, e o seu domínio vai estar registrado. Agora, esse domínio é um domínio seu, é o seu endereço na internet, fechou? Se você tiver alguma dúvida com relação ao domínio, aqui no próprio site do registro BR, tem todas as explicações, por exemplo, ah, eu quero conhecer quais categorias eu posso registrar. Categorias genéricas por cidade, universidades, pessoas físicas, ó, é uma série de categorias, não é só .com.br que existe, ok? Quanto custa um domínio, as regras para registrar um domínio, o contrato de registro, resolução de conflitos, enfim, tudo que você precisa saber vai estar bem fácil, de uma forma bem tranquila aqui para você entender, beleza? Bom, espero que você tenha gostado, a gente se vê aí no próximo vídeo, um abraço, tchau!